Verso 24 ao verso 27 Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras Vamos ler juntos? Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os rios sobraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva transbordaram os rios sobraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína ó Senhor Jesus nós te invocamos esta noite nós não estamos aqui para um passeio no campo nós não estamos aqui para um fim de semana no vale do sol nós estamos aqui na intenção e no desejo de que o sol nascente das alturas nasça sobre nós nós estamos aqui querendo muito mesmo que a tua luz nos banhe penetre a nossa mente o nosso coração que deslacre esses baús fechados da nossa alma que nos exponha ao evangelho e a verdade da tua palavra queremos ser tratados queremos ser curados queremos ser desamargurados queremos ser desarmados queremos limpar os campos minados queremos aqui em teu nome Jesus afastar as trincheiras e construir pontes para a vida do nosso cônjuge para a vida dos filhos e dos pais ó Senhor Jesus nós sabemos que tu já estás trabalhando aqui trabalhaste o dia inteiro perturbaste, inquietaste, revelaste, mostraste pusestes o dedo em feridas ressensibilizastes corações, mentes almas agora nós pedimos Senhor que tu continues a nos dar um coração desejoso de absorver a tua palavra e nós pedimos que ela nos cure e pedimos que ela nos visite nos fazendo muito bem salvando as nossas casas salvando nossas famílias salvando nosso futuro em teu nome Senhor Jesus amém e amém podem se assentar hoje a noite eu quero falar com vocês sobre a força dos ventos que sobram sobre as nossas casas essas tempestades cinzentas que se adensam e que vão se manifestando de maneira fortíssima sobre as famílias e sobre as casas e as relações de muitos de nós ontem nós vimos no sermão da montanha que conflitos agonias dilúvios que se abatem sobre nós não são privilégios de algumas famílias de alguns casais não são desgraçadas oportunidades que alcançam alguns de nós ao contrário nós vimos que são realidades que atingem a todos nós não há casa não há família não há relacionamento que não passe com a frequência enorme por esta estação das chuvas dos dilúvios das angústias dos conflitos e das crises nós vimos foi Jesus mesmo quem afirmou que nenhum de nós vive sem de alguma forma enfrentar isso ser chacoalhado por isso ser tocado por isso vir a sofrer as consequências de que as conjunturas se manifestam em volta de nós extremamente hostis e golpeiam a gente com força muito grande com um poder enorme de nos maltratar intensamente eu hoje quando vinha pra cá e entrei aqui neste lugar fiquei com a sensação enorme de que nós estamos debaixo de um momento profundamente espiritual complexo e delicado hoje andando daquela porta aqui pra cima pelo menos três coisas me vieram ao ouvido muito sérias mostrando que o diabo e eu não quero falar do diabo irresponsavelmente quando eu falo no diabo eu estou pensando no diabo mesmo mostrando que o diabo está agindo intensamente aqui no nosso meio querendo prejudicar casais querendo arruinar relações querendo de alguma forma abafar coisas que o Espírito de Deus já começou a fazer querendo reamargurar os que começaram a dar uma chance a si mesmos de se desamargurarem querendo enfiar uma cunha pra dentro da alma e da relação conjugal pra outra vez lascar e separar as partes eu estou convencido de que tratar desse tema da família do relacionamento conjugal das nossas intimidades tem a ver com algo absolutamente nevrálgico e espiritual e que interessa a todas as forças hostis do mundo espiritual de alguma forma penetrarem pra atrapalhar para impedir para de alguma forma prevenir o êxito daquilo que a palavra de Deus e o Espírito do Senhor Jesus querem lograr realizar entre nós nesses dias aqui nós estamos todos vivendo a estação dos ventos uivantes eu queria só contar algumas histórias que ilustram esse tempo por exemplo pense naquela senhora crente bonita e profundamente humana e sensível e que de repente chega a conclusão de que enquanto ela seja bem casada e seus filhos sejam bem criados enquanto ela respeite imensamente o seu marido apareceu dentro dela de repente um potencial enorme pra se apaixonar por qualquer uma outra pessoa e ela então procura você e diz olha eu ainda não fiz nada mas eu sou toda a vulnerabilidade eu sinto que eu estou profundamente aberta pra viver loucamente uma grande paixão essa história que eu estou contando aqui aconteceu não uma nem duas nem três eu ouço histórias desse tipo com uma frequência enorme de norte a sul do país histórias essas que vem de senhoras que se assentam nesses bancos que se assentam nos bancos de igrejas que são casadas com pastores com presbíteros com diáconos e com crentes e que estão vivendo esse momento tremendo de uma vulnerabilidade enorme e quase que aquele ímpeto e aquela compulsão de se abandonarem a uma paixão arrebatante ou então imagine aquele jovem profundamente envolvido com o ministério casado tem filhos que de repente começa a se sentir absolutamente alucinado na direção de se envolver com as adolescentes da igreja ele é pastor da igreja e não existe o apelo dos corpos jovens ele se entrega profundamente a paixões e experimentos os mais diversos com as meninas da igreja e de repente é descoberto arruina seu casamento arruina sua vida arruina seu ministério perde a si mesmo é quebrado pelo meio se sente esmagado se perde em si próprio rompe com seus padrões e referências e respeitos próprios e arruina o seu futuro pelo menos na dimensão e na perspectiva das coisas que no início ele sonhara para si próprio ou imagine uma outra situação a situação daquele homem que visitou os bancos das igrejas evangélicas e tomou parte nas coisas as mais diferentes dentro da comunidade foi bem casado 30 anos 35 40 anos 45 anos e que está já quase chegando aos 70 anos de idade e que joga tudo pro alto e sai à procura de uma relação nova e se embrenha de maneira juvenilmente apaixonada por uma situação nova um experimento de amor ou de atração sexual que lhe encanta e lhe domina o coração eu sei que enquanto eu estou falando isso alguns de vocês se lembraram em suas cidades em suas comunidades de histórias que retratam que exemplificam que configuram exatamente isso que eu estou dizendo outros aqui hoje à noite enquanto eu estou narrando isso se fosse possível viriam até mim e diriam eu sou esta pessoa sou eu que estou vivendo isso este é o meu quadro este é o meu dilema este é o meu drama esta é a minha situação esta é a minha agonia esta é a minha vulnerabilidade este é o meu nervo exposto é por aí que correm os meus conflitos todos os mais profundos e os mais perturbadores talvez você diga que ao dizer o que eu estou dizendo eu estou fazendo a afirmação de que a questão sexual é a questão das questões ou que as possibilidades das paixões são as possibilidades mais tentadoras que podem acometer a um casal a um cônjuge na perspectiva de destruir uma família não é isso que eu estou dizendo eu acredito que nessas três histórias discretas que eu lhes contei mas que tem nome endereço tem cara e tem CEP o grande problema não é o sexo nem a paixão é o que está por trás disto o experimento da busca do sexo fora do casamento ou de uma paixão de um grande amor de um romance de uma experiência de segredo secreta só sua íntima indivisível incompartilhável não é isso mesmo o grande problema o problema é o que está por trás disto é o que abre a porta para as pessoas assumirem isto como uma possibilidade é o que leva cada dia mais homens e mulheres dentro das igrejas a adulterarem com muito pouca dor a traírem um cônjuge com muito pouca agonia a voltarem para a casa de um hotel olharem nos olhos dos filhos sem tanta aflição interior é o que leva cada vez mais as pessoas traírem umas as outras e sofrerem menos essa situação que as vezes vai minando vai corroendo essas forças que se embrenham diminam as estruturas mais íntimas do ser que nos vulnerabilizam para esses pecados mencionados há pouco mas antes disso vulnerabilizam em nós algumas coisas imensamente anteriores que sempre que são quebradas abrem portas não só para essas que eu aqui descrevi mas para outras as mais diversas as mais diferentes as mais variadas a minha questão é quais são esses ventos que estão se abatendo sobre nós como frio em inglês você bota o sobretudo e cobre, cobre, cobre mas quando o vento dá ele entra ali por dentro das luvas vai gel até os ossos que ventos são esses que Jesus disse que soprariam sobre cada geração sopram sobre a nossa e parece que nesses dias sopram cada vez mais impetuosa e intensa e demolitoramente eu quero hoje à noite falar sobre três ventos que estão soprando e tentando de alguma forma balançar a estrutura das nossas casas dos nossos edifícios familiares primeiramente é o vento do individualismo que sopra intensamente sobre nós a individualidade é uma coisa maravilhosa pastor Osmar disse hoje de manhã que quanto mais você se aproxima de Deus se aproxima de si mesmo quanto mais você se aproxima do outro do cônjuge mais você tem chance de conhecer a si mesmo isso é absolutamente verdadeiro é plano de Deus que eu não seja uma lesma que eu não seja uma pedra que eu não seja uma ave que voa e não se conhece como ser que voa é plano de Deus que eu me conheça que eu me saiba que eu me penetre que eu me auto-vasculhe que eu me chame pelo nome que eu mergulhe em mim mesmo que eu seja eu não há nada mais forte nas grandes iniciativas verbais e nas grandes sentenças de Jesus do que o ego homem que ele toda vez diz eu sou sou o caminho sou a verdade eu sou vida eu sou pão eu tenho água eu vim pra isto eu e o pai somos um eu não há nada de errado com a individualidade bonita que se auto-compreende que se gosta que se merecia em harmonia que se preza que se respeita que se dignifica que se constrói o grande problema é o individualismo que é a perversão da individualidade a individualidade se sabe se compreende se afirma mas se afirma sobretudo pra tirar de si mesmo energia construtiva suficiente pra construir a vida em volta pra outros o individualismo não sabe disso se sabe só pra si só por si só em si e o grande projeto do individualismo sou eu nada além disso nesses dias a gente a gente observa a gente observa esta força tremenda profunda do individualismo graçando em todas as direções e é esta força esse vento que penetra que vai até as entranhas que visita as regiões mais profundas que a gente cobre a casalha mas quando menos percebe lá está ele lá gelando nossa própria intimidade é esta força que faz os pais a cada dia se tornarem mais impensavelmente egoístas as pessoas estão ficando apodrecidamente egoístas são capazes de brigar por qualquer coisa qualquer espaço qualquer pedacinho qualquer coisa vale a vida e vale a morte vale um quebra-quebra isso aqui é meu é meu é meu ninguém tasca e a gente observa essa mesma atitude se embrenhando nas casas em relação dos pais pensam cada vez mais em si mesmos pensam cada vez mais em arrumar seu próprio espaço seu próprio pedaço afirmam-se como seres prioritários em qualquer outra situação frequentemente eu vejo pessoas referenciais na televisão dizendo eu rompi minha relação meu casamento que afinal tinha que pensar em mim é esse individualismo que faz os cônjuges considerarem muito pouco as consequências dos seus atos sobre o parceiro sobre os filhos se for se for alguma coisa mas é esse individualismo é esse individualismo que torna a busca da felicidade pessoal o alvo dos alvos na vida das pessoas torna a realização e a planificação de mim mesmo, em mim mesmo para mim mesmo e por mim mesmo o alvo supremo que eu persigo com toda intensidade e com toda obstinação segundo o vento que sopra intenso sobre nós nesses dias e que tem se embrenhado nos nossos quartos visitado nossas camas chacoalhado nossas casas são os ventos dos complexismos psicológicos as pessoas estão cada dia mais complicadas cada dia você sabe menos do que pode esperar das pessoas cada dia há menos relação de causa e efeito cada dia mais nós estamos vivenciando aquele experimento de Lameque que disse eu matei um homem porque ele pisou aqui no meu calcanhar eu matei essa coisa de a causa é essa o efeito não é proporcional à causa o efeito pode ser absolutamente maior mais intenso mais extenso mais demolidor do que a causa e as pessoas se tornam cada dia mais absolutamente imprevisíveis e o que eu acho interessante é que essa vida autocentrada essa vida individualista se complica demasiadamente essa é a grande ironia não é aquele que vive em si mesmo por si mesmo e apenas para conhecer a si mesmo para si mesmo o que se descomplica o ser que mais se complica é esse autocentrado que vive em função de si próprio ele mergulha num labirinto indescrutável do seu próprio ser e se perde dentro do seu próprio coração a existência individual que acontece a favor e em função de si mesmo se perde num cipol de complexidades inestrincáveis quanto mais autocentrado mais perdido no labirinto de si mesmo e se torna uma pessoa absolutamente indecifrável e imprevisível e aqui surge aquilo que alguns psiquiatras e psicanalistas chamariam de as ambivalências cruéis perversas o sujeito vai se partindo para todo lado se estilhaçando ele entra em conflito consigo mesmo e suas complexidades são tamanhas apontam em direções tão variadas almejam tudo surge essa síndrome do sangue e suga que chupa 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 em todas as direções quer comer tudo quer se apropriar de tudo e vai se estilhaçando à medida em que deseja tanto e deseja tudo ele perde a possibilidade de desejar com um poder altruísta e construtivo para fora de si próprio aí frequentemente começa a desejar coisas opostas frequentemente começa a amar coisas que um outro lado de sua mente e de seu coração odeia surge portanto essas ambivalências a gente pode dizer que do ponto de vista psicológico o que acontece com essas pessoas é a mesma coisa que espiritualmente aconteceu com o endemoninhado gadareno só que não são demônios são os variados pedaços de você mesmo da sua própria complexidade dizendo legião é o meu nome porque nós somos muitos terceiro vento que sopra intensíssimo sobre nós nesses dias são os ventos do relativismo nossa sociedade não tem princípios e muito menos ainda valores básicos cada dia que passa mesmo dentro da igreja as coisas vão ficando mais etéreas menos densas menos sólidas mais negociáveis a menos absolutos a menos referenciais a menos noções de certo e de errado as coisas flutuam numa perspectiva que frequentemente é administrando de acordo com a conveniência de quem quer que seja e eu quero dizer uma coisa a você ou saber o que eu vou lhe dizer a igreja evangélica sem saber e sem perceber a cada dia que passa se transforma num movimento existencialista mais poderoso deste país porque alguns chegam a dizer coisas frequentes aqui entre nós eu sei que há centenas que assinariam embaixo do que eu vou dizer negativamente se não soubessem depois do que eu vou dizer que isso é negativo a priori assinaria eu ouço toda hora pessoas que dizem o seguinte eu tive uma relação extraconjugal mas eu não me senti mal mas eu não me senti mal acerca disso porque não foi uma relação egoísta eu me dei com profundo amor e o amor autentica tudo eu sei que há uma quantidade enorme aqui que pensa deste modo de vez em quando de vez em quando alguém se aproxima de mim como uma senhora se aproximou de mim há um ano atrás me disse o seguinte olha pastor eu sou casada meu marido é gente boa eu fui pra cama com um amigo que eu não via muitos anos eu nunca fiz isso antes mas eu fui e no meu conflito quando eu voltei pra casa angustiada sem saber se o que eu tinha feito era certo ou era errado eu abri a palavra e disse o senhor fala comigo e o senhor falou comigo porque o amor encobre multidão de pecados então eu entendi que Deus estava me abençoando e aí eu tive uma segunda confirmação eu fui ouvir o senhor pregar e sabe o que foi que o senhor falou? filho, filha vai com zero esse teu caminho e aí eu fui com toda vontade o que que é isso? é uma igreja que não faz mais nenhuma leitura objetiva nem absoluta do evangelho nem da palavra de Deus agora eu sorteio você não quer mais saber o que Jesus diz sobre isso sobre aquilo o que a palavra diz explicitamente sobre uma coisa ou sobre a outra as pessoas simplesmente abrem a bíblia botam o dedo em cima na direção que cair do jeito que cair autentico ou não existencialmente aquela situação mas tudo é relativo cada vez mais cada vez mais esse existencialismo se impregna na igreja e as vezes até pela via de um carismatismo não equilibrado vez em quando alguém diz olha eu estava numa dúvida um rapaz falou numa dúvida não sabia o que que eu faria se eu continuava a minha relação extraconjugal com aquela moça ou não eu fui numa profetisa e a profetisa botou a mão na minha cabeça me trouxe uma palavra do senhor que dizia não arreda a pé de onde tu estás agora não me digam que só sou eu que sei dessas histórias eu sei que todo mundo aqui sabe de coisa parecida e sei que há muita gente aqui vivendo coisas parecidas relativismo é terrível que se embrenha que rompe com todos os absolutos que arruina profundamente toda a nossa capacidade de discernir de julgar a vida que se impregna em nós de tal maneira que nos tira toda a possibilidade de discernir certo e errado e nos entrega o sabor dessas decisões momentâneas que são autenticadas pelos elementos os mais variados podendo ser um amor aparentemente genuíno ou legítimo ou podendo ser até esta palavra subjetiva que alguém diz de um púlpito e você apanha por sua própria conveniência e aplica a sua própria vida agora a grande questão é de onde vem esses ventos de onde é que esses ventos estão vindo o individualismo todos nós sabemos vem da nossa natureza caída o pastor Osmar vai falar já falou hoje um pouco talvez amanhã resgate um pouco mais dessa questão da natureza caída que racha você que esquizofreniza você parte você estilhaça faz essa região de muitos habitarem o seu coração com desejos vontades e intenções distintas e estabelece as contradições mais essenciais que nos habitam eu me lembro que no auge da guerra fria entre o capitalismo americano e o socialismo soviético várias vezes eu disse pra muita gente no papel esse projeto marxista é interessantíssimo se não fosse o ateísmo dele do ponto de vista da doutrina social é fantástico esse igualitarismo todo mundo come todo mundo estuda todo mundo tem tudo todo mundo entra todo mundo sai todo mundo tem acesso as coisas mais essenciais maravilhoso o grande problema é que ele esbarra num negócio desgraçado que habita o coração de todos nós que é esse individualismo miserável que é original que está impregnado que está no cerne que entrou na memória celular que pervade o sangue da gente que está lá no fundo e que tem a ver com o nosso próprio pecado e com a nossa natureza caída que vai frequentemente esboroar qualquer projeto de altruísmo profundo que não passe por conversões genuínas geradas pelo Espírito Santo o individualismo também vem nos nossos dias e se acentua em função da diminuição das vivências comunitárias resultantes do processo de urbanização cada vez mais vivendo nos grandes centros a gente se individualiza mais você levanta cedo você escova o dente em silêncio você faz o café em silêncio você vai pra esquina em silêncio você faz assim pro ônibus em silêncio ou você liga o carro em silêncio você dirige uma hora uma hora e meia em silêncio você vê as pessoas em volta e o mundo está ali presente distante de você você entra no seu ambiente de trabalho e a competição é tão grande que você se fecha se encastela tudo em volta espremi tanto as pessoas em volta de você que você pra se defender é capaz de viajar do térreo ao 35º andar de um edifício com uma outra pessoa sem dizer sequer oi você foi forçado a entrar num cubículo e fechar a porta com um estranho aí você se fecha pro estranho e você vai aprender a se fechar em todas as direções você volta pra casa e a vida em casa demanda de você agora um outro tipo de silêncio você ficou imudecido o dia inteiro agora você quer ter a opção de silenciar com o desejo de silenciar você silencia aí todo mundo na casa volta-se pra rede globo pro plim-plim sei lá pro que for e fica ali olhando abobalhadamente aquela caixa horas e horas e horas e não conversam mais nem nos intervalos porque os intervalos estão ficando mais interessantes do que a programação isso aí ninguém come junto no fim de semana os filhos se esparramam e a gente vai perdendo os vínculos vai ficando só vai pensando em si mesmo vai se autocentrando vai se colocando como elemento em função do qual as outras coisas gravitam e você não gravita mais em função de coisa alguma além de ninguém e além disso esse individualismo vem também do culto hedonista existencial que a gente faz cada vez mais neste país a gente se volta pra dentro de si mesmo com essa vontade enorme de emprestarmos a nós mesmos o máximo de prazer que a gente possa dar a si próprio e esse é um desejo e um prazer indivisível os complexismos psicológicos resultam nesses dias sobretudo do nosso individualismo psicologizado ou seja eu acho interessante como algumas palavras e termos da psicologia viraram jargões pra todo mundo em todo lugar ele diz puxa ele tá com uma neura terrível aí o outro volta assim te analisa psicologicamente com uma facilidade enorme para com essa paranoia fulano parece até que ele estudou vários anos de psicologia psicanálise alguma coisa assim ó o fulano ele tá lá com uma ele é um psico maníaco depressivo aí vão botando botando o label botando o clichê nas pessoas pra todo lado e o que eu observo é que esses instrumentos da psicologia e da análise que são maravilhosos são extraordinários quando mal usados seja pelo analista profissional ou seja pelo cliente podem enfiar as pessoas num mundo de profundos abismos interiores porque eles tem o poder enorme de deslacrar a porta do labirinto do seu ser mas nem sempre tem poder de te guiar por todo o caminho pra achar a saída e frequentemente abandonam o labirinto conhecendo de perto o furor do minotauro além disso os sentimentos crescentes de autoconsciência e os movimentos de busca de autoconsciência que tem o seu lado positivo porém associados a crescente urbanização e a solidão dela decorrente mergulham as pessoas em complexidades inimagináveis eu acho interessante que eu conheço alguns extremos da vida deste planeta por exemplo eu sou um amazonense e conheço muitos caboclos do interior do Amazonas passei bons tempos com caboclos no interior mesmo comendo carne seca mal lavada rapadura farinha do arinim até macaco coatá que bichão que parece um menino enorme de um outro lado algumas vivências em outros lugares do mundo em centros adiantados sofisticados conversando com pessoas ultra sofisticadas e me perdoem os psicólogos e os psicanalistas se o que eu vou dizer aqui é uma besteira mas eu acho que eu tenho uma pequena base bíblica para afirmar o que eu vou afirmar eu nunca vi um caboclo com crise de depressão nunca vi e olha eles passam por coisas desgraçadas miseráveis você encontra algumas senhoras na beira do rio amazonas você conversa tem oito filhos e perdeu doze qual de vocês aqui senhoras conseguia sobreviver tendo perdido doze filhos elas contam isso de maneira quase que natural felizes da vida pelos oito que sobraram eu perdi doze mas tem esses oito aqui que bom aquela rotina de acordar vai arranca a mão de boca rala a mandioca faz farinha torra bate come farinha marido pega o peixe come o peixe aquele ciclo ali estranho melancólico pra mim angustiante fico dois dias ali de meu deus não conseguiria viver aqui eu ia morrer ia ficar neurótico então ia entrar na depressão profunda experimentar as ambivalências perversas as mais diferentes vou, fico, fico, vou mas estão lá aí você vai pra nova york pra los angeles pra São Paulo pra Rio de Janeiro encontra pessoas e conversa e aí você vai encontrando as pessoas nesse labirinto nessas complexidades profundíssimas se uma está em crise figura do pai figura da mãe figura de não sei quem as figuras vão se multiplicando as angústias vão crescendo e de que que é diferente com a dona Isaura do interior do Amazonas e com a dona Isolda da classe A da cidade de São Paulo mas há diferenças sabe o que é? há uma sequência existencial terrível no evangelho qual foi a primeira tentação de Jesus? o pão quando você não resolve o problema do pão o problema do estômago você não tem muito tempo pra sofrer o problema da alma é só depois que a tentação do pão foi vencida que surge a tentação existencial do autoconhecimento se é filho de Deus Deus te ama ou não te ama pula do pináculo vê se ele gosta de ti se ele gosta mesmo ele te pega aí vem vem toda essa demolição o ser querendo se afirmar sou eu mesmo gosta de mim sou amado faço sentido tenho que ter meu próprio eu afirmado dentro de todos essa complexidade surge com uma força enorme o último deles é o do poder lá na frente são os solos que venceram a tentação do pão a tentação do pão e a tentação da auto afirmação é que vão viver a tentação lá na frente do poder domizauro lá no interior do amazônia não vive a tentação do poder com intensidade poder é apenas arrancar a mandioca de manhã nós vivemos todavia cada vez mais esses complexismos que vão se embriendo dentro da mente do coração da vida da gente as nossas demandas interiores crescem muito e eu não estou dizendo ouçam bem por favor não estou dizendo que essas questões que toda essa construtividade não é seríssima ela é seríssima está aí e existe e é tão séria quanto o problema do pão só estou dizendo que já é uma outra etapa e talvez até geradora de dores muito mais profundas do que os roncos do estômago vazio são essas contorções da alma que não sabe se amar que não se conheceu que não se planificou que não se entendeu que não se resolveu nas coisas mais essenciais e mais básicas terceiro lugar os ventos do relativismo vem e tem vindo em lugares diferentes do mundo de situações distintas por exemplo na Europa esse movimento anticuíssimo vem caminhando mas ganhou forma densidade explicitação teórica e filosófica tremenda neste século entre a primeira e a segunda guerra mundial na Europa onde toda a situação de doido e absurdo gerou as pessoas a questionarem radicalmente qualquer finalidade para a vida no Brasil o conflito não é tão profundo assim no entanto o problema é anticuíssimo já vem desde o nosso berço nós fomos plantados na filosofia do macunaíma nessa terra né então vem a igreja católica religião abençoando a dominação e o pessoal assistindo isso religião que levanta a cruz e a religião que abençoa a espada então que negócio é esse? a cruz e a espada o que é certo? é a cruz e a espada de que lado eles estão da cruz ou da espada se é cruz ou não é espada se é espada ou não é cruz mas eles conseguiram fazer a cruz e a espada se encontrarem num projeto único que favorece de um lado o grupo religioso que quer ter a supremacia e do outro lado o grupo político quer mandar coisas simples do tipo a negra corpo bonito e pernas atraentes que carrega a lata d'água na cabeça desde muito tempo serve para ser depósito de sêmen para saciar todo o apetite sexual dos donos da fazenda mas não tem nenhuma liberdade para ter a sua dignidade humana afirmada em qualquer mínimo aspecto ou índios e negros que para sobreviver tem que aprender desgraçadamente o caminho da esperteza mais a ética isso aí está impregnado está na nossa mente na nossa cultura esse relativismo no Brasil não veio pela via da filosofia veio pela via do experimento e da sobrevivência que só na pão com as quaisquer bases ou mesmo porque as bases praticamente desistiam e mais juntamente com isso a gente desenvolveu neste país a cultura do hedonismo existencial esse é o único lugar do mundo que eu conheço a figura do malandro né ele sujeita a lapa assim de né bota aquele paletó branco de linho calça de linho sapato branco meia branca chapelão ele vai andando por aí e tal você tem nos Estados Unidos aquele preto bom vivão tem em alguns lugares da Europa aquele sujeito mais espertalhão mas nenhum é tão malandro como um malandro brasileiro uma outra coisa nessa relativização de tudo é o hiato ético e moral do carnaval você pra lá e eu pra cá até quarta-feira você abre assim uma brecha no ano e diz aqui cabe o que couber e ainda os mecanismos de punição subjetiva que a nação usa pra punir os culpados são profundamente relativizadores de qualquer noção de lei objetiva se não vejam já tem gente com pena do presidente Collor do PC Farias encontrando gente assim coitadinho não deixa o pessoal em paz roubou 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 mas já foram tão punidos mas foram punidos punição da difamação a punição da de terem a vida e a vergonha eu sinto uma vergonha enorme por eles eu não sei se eles sentem essa vergonha toda a vida exposta devolvada mas o que acontece nesse país a gente não põe ninguém na cadeia mas a gente sente uma sensação quase orgásmica de ter enxovalhado o nome do sujeito tanto que a gente diz esse desgraçado precisa mais ser preso que já está meio ele é arruinado deixa ele aí soltinho e arruinado e a gente vai desenvolvendo essa coisa isso parece simples mas relativiza profundamente a lei a justiça o direito porque nós inventamos nesse país a punição subjetiva que não põe ninguém atrás da grade mas se contenta com a difamação uma outra questão é quais são os estragos que estes ventos tem provocado no nosso meio não precisa dizer que a primeira área onde eles tem nos atingido imensamente é na cabeça nós estamos ficando muito doentes eu quero dizer uma coisa a vocês eu sei que aqui há muitos pastores entre nós e líderes de igreja e algumas das pessoas que estão ficando mais doentes são os pastores tem de pastor doente da cabeça não é brincadeira minha secretária já me disse algumas vezes se fosse depender exclusivamente das relações que ela tem com os pastores e todo dia ligam 10 ligam 15 ligam 20 solicitando coisas dela ela já tinha deixado de trabalhar para mim há muito tempo porque ela disse ó pastor esse pessoal está doente cabeças esquisitas gente obcecada gente com desejos irreprimíveis dentro de si gente estranha alguma coisa escura na cabeça de muita gente por aí os casamentos tem sido profundamente estragados por esse individualismo esses complexismos e esses relativismos as dificuldades relacionais são crescentes no nosso meio o individualismo tira o espaço do ser um com o outro você quer ser para si mesmo os complexismos impedem a comunicação objetiva porque as pessoas estão sempre ouvindo o que as outras não disseram e o relativismo acaba e arruina com a possibilidade de que princípios sejam usados para se julgar na vida mesma coisa acontece na família onde o individualismo dificulta o se dar dos próprios pais para os filhos onde o relativismo faz com que a falta de princípio deixe os pais perdidos porque eles não sabem o que discernir nem com que critério jogar nem o que dizer nem em que direção apontar e os complexismos geram intensa projeção dos esquisitismos paternos na educação dos filhos essa legião de gente doente esquisita está gerando uma outra geração de gente doente e mais esquisita ainda na profissão a gente observa a mesma coisa o individualismo dificulta tremendamente cada vez mais as pessoas aprenderem a ser equipe e trabalharem como um time os complexismos dificultam os relacionamentos ao extremo o relativismo faz com que hoje nas empresas alguma coisa essencial muito mais do que o caráter daqueles que trabalham para a empresa seja aperfeiçoamente um sistema que iniba o ladrão porque você sabe que o ladrão trabalha lá você só tem que ter um sistema que não deixe o ladrão roubar mas ladrão está cheio no comportamento ninguém nasce mais com inclinações naturais mais bem definidas você nasceu com pinto então tem tudo para ser um garoto espero que seja um homem houve um tempo que se nascesse que um pintinho era homem hoje em dia a gente vai ter que trabalhar isso aí para além do pinto você tem que dar um duro enorme para o bicho virar homem ano passado eu estava pregando na Inglaterra numa conferência grande no sul do país muita gente lá muito jovem umas 10 mil pessoas e um amigo meu inglês me levou um dia para almoçar e nós somos muito companheiros e ele resolveu abrir o coração comigo e ele me disse assim puxa Caio como é que estão os teus filhos eu falei estão muito bem graças a Deus tem lá menino de 17 naquele tempo tinha 16 o outro 15 9, 10 hoje é todo mundo um ano mais velho aí ele disse e aí como é que está eu falei caminhando na graça de Deus eu falei por que ele foi lá problema sério eu falei qual é ele disse rapaz eu tenho três meninas gatinhas as meninas estão mais gracinhas as meninas 12, 13, 14 anos eu já estou vendo os galeões em volta das meninas esses papa anjos todinhos ali em volta das minhas filhas e eu estou ali eu seguro eu seguro eu seguro eu seguro eu protejo eu fico eu estou assim para todo lado eu não sei como é que eu vou fazer porque aqui na Inglaterra agora todo mundo vai para cama com todo mundo 12, 13 anos para frente é cama direto e eu não quero eu queria as minhas filhas para crescerem com a cabeça cristã para encontrarem um homem amarem se darem mas eu não sei o que eu vou fazer falou e você eu falei olha meu amigo eu não tenho esse problema todo não aí eles por que? falei olha minha tática até agora foi empurrar a moçada o máximo que eu pude para o garoto tomar consciência e decidir que ele é macho mesmo não é? então eu vou a menina olha que gracinha filho vai lá agora quando ele quer ir demais eu puxo para cá eu puxo para cá eu vou segurando agora é aquela coisa o ioi ioi eu dou empurrão e eu seguro eu dou e eu seguro falei eu não tenho não posso me dar o luxo não posso me dar o luxo de proteger meus filhos das meninas eu tenho é que ajudar meus filhos a gostar muito das meninas e ajudar os meus filhos a serem homem mesmo e ajudar os meus filhos todavia apesar de estarem resolvidos na sua sexualidade nas suas opções a se manterem puros para se darem alguém com consciência no casamento agora eu não posso dizer para ele não ir lá eu vou eu chego perto dou uma seguradinha porque eu quero ver o cabra realmente definido acerca dele mesmo porque a situação está preta em volta ele riu um bocado mas ele sabia lá no fundo que eu estava falando a verdade só para concluir gente todos esses ventos acerca dos quais nós falamos estão aí soprando nas casas da gente nas nossas estruturas nas tempestades que estão vindo sobre nós e se adensando ouçam bem todos eles são profundamente espirituais a gente pode pensar que são ventos filosóficos ou conjunturais mas lá no fundo todos eles são habitados por uma tremenda força espiritual abra sua bíblia aqui em Efésios para a gente concluir no capítulo 6 e veja no verso 10 o que o apóstolo Paulo diz quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo por quê? por quê? porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais nas regiões celestes agora ouça o que eu estou lhe dizendo por favor Paulo diz isso no contexto no qual ele tinha acabado de falar da relação conjugal tinha acabado de falar da relação de criação dos filhos tinha acabado de falar de trabalho e de emprego é tudo isso que está nesse contexto antecedente aqui em outras palavras Paulo faz a desembocadura da questão relacional homem e mulher da questão se o machismo vai vencer a atitude altruísta do marido da situação de submissão obrigada da mulher ou de uma submissão espontânea em função do respeito e do amor que ela recebe toda a questão do relacionamento se o egoísmo vai prevalecer ou se o altruísmo vai se embrenhar na relação gerando uma atitude de entrega mútua de autoalimentação de autopreservação de ambos a questão relacionada aos filhos de como se os cria como se os educa como se os ama como se os disciplina como se os cativa a questão do emprego do trabalho de como se administra de como se manda de como se é mandado de como se serve de como se usa o tempo de como se manipula o tempo de como a gente reage para com o outro numa relação construtiva profissional todas essas coisas estão no contexto antecedente da luta espiritual hoje em dia eu ouço muito e vejo muito as pessoas pensando na luta espiritual apenas relacionada a nós irmos para uma praça pública darmos as nossas mãos e amarramos o demônio da prostituição demônio do homossexualismo o demônio da mentira o demônio do individualismo e todos os demônios nos esquecendo que o lugar onde esses demônios são ser enfrentados e amarrados antes de tudo antes de ser na praça pública é na sua cama é na sua cozinha na relação com a sua mulher com o seu marido na criação dos seus filhos é na relação de trabalho isso tudo é que nem antes e Paulo diz preparem-se e ele já vem preparando a estrutura inteira prepara o casamento prepara a família prepara a atitude social prepara o coração para agir de maneira cristã para que vocês então investindo todas as armas espirituais possíveis e necessárias possam sobreviver ao vento possam ter uma estrutura que vai sobreviver ao dia mau possam vencer tudo e permanecer inabalarem a luta espiritual sobretudo meu irmão minha irmã começa aí na cozinha da tua casa começa aí nesses vínculos mais profundos e mais íntimos dos nossos relacionamentos quando a gente chega a praça pública para amarrar demônios em nome de Jesus é porque todos esses fantasmas e essas forças destruidoras já foram tratadas já foram resolvidas já foram exorcizadas já foram expulsas de dentro dos nossos vínculos mais íntimos caso contrário nós vamos estar amarrando demônios nas regiões celestiais e convivendo com eles transformando a nossa casa num covil de demônios que infernam a nossa vida conjugal destrói nossos filhos gostaria que hoje você olhasse e perguntassem perguntassem se os seus conflitos conjugais familiares profissionais não passam fundamentalmente por essas três coisas esse individualismo que faz você incapaz de ser mãe faz você incapaz de ser marido de ser pai de ser gente de ser amigo de ser colega esses complexismos que estão aí crescendo em função de que você considera apenas a si mesmo e se perdeu no labirinto da sua própria vida não achou o caminho de volta porque é o caminho de saída disso aí é o caminho de serviço ao outro a mulher aos filhos a comunidade aos irmãos à igreja ao mundo à sociedade ou talvez você esteja então perdido querendo autenticar seu adultério como oração querendo autenticar sua safadeza profissional com o dízimo tão sem saber o caminho e os rumos porque você perdeu princípios e porque as coisas todas se relativizaram diante de você amanhã à noite eu vou estar falando aqui sobre algumas coisas mais específicas e mais práticas e mais detalhadas a respeito de como é que a gente constrói vidas para se arruinarem e no último dia eu vou querer estar falando sobre as bases que eu e você precisamos lançar para construirmos projetos de vida que vão vencer o dia mau as tempestades e os ventos huivantes e que vão ficar aí como um testemunho da força e da vitória de Deus em nome de Jesus nas nossas vidas vamos ficar em pé e vamos orar juntos curva a sua cabeça por favor olhe para o coração se é um indivíduo que gosta de si mesmo com saúde ou que está apaixonado por você vivendo um individualismo que roubou de você mesmo a possibilidade de ser marido ser esposa ser pai de ser mãe ser amigo esses esquisitismos todos podem ser tratados muitos de nós precisamos de ajuda especializada psicólogos cristãos e psicanalistas cristãos mas antes disso eu quero dizer uma coisa você o caminho para a gente começar a sair desse labirinto é o serviço serviço o profeta Isaías diz no capítulo 58 o caminho da cura é o serviço ele diz vá desatar os que estão amarrados vai liberar os que estão presos vá tratar das feridas dos que estão machucados vá dar pão ao faminto e aí a tua cura brotará sem detenção você começa a sair de si mesmo para os outros você começa a ser curado muita gente aí me pergunta como é que eu faço para tratar de mim eu digo olha o maior tratamento que eu dou a mim mesmo não dá muito tempo para ficar tratando demais de mim eu descubro quanto mais eu me envolvo com outras pessoas melhor meu coração fica isso não tira de mim a necessidade de mergulhar em mim mesmo de olhar para mim mesmo de me buscar diante de Deus na solidão do meu ser mas não fico aí não quero ficar aí porque se eu ficar aí eu me perco dentro de mim mesmo ou quem sabe você é daqueles que tem tentado encontrar justificativas razões afirmações e até bênçãos para as coisas as mais estúpidas idiotas que alguém pode fazer do ponto de vista de Deus porque não consegue mais pensar com categorias absolutas porque já teve a sua vida relativizada em todas as áreas por esses ventos que dizem que não há nada a ser afirmado como coisa inegociável vamos orar em nome do Senhor Jesus eu peço a você vá fundo dentro de você agora vá fundo tenha coragem de dizer o quanto que você está esquisito mesmo cheio de diossincrasias imunias doente enfermo Senhor Jesus nós somos o teu povo nós somos rebanho do teu pastoreio tu não vieste ao mundo para nos salvar a fim de que vivêssemos essa vida infernal desgraçada a fim de que nossas casas fossem tão infelizes nossas famílias tão arruinadas nossos casamentos tão tristes nossos seres tão perdidos Senhor Jesus eu quero pedir que hoje a noite o teu Espírito Santo nos visite nos convencendo do pecado da justiça e do juízo desnudando nossa alma revelando o quão egoístas nós temos sido quão mesquinhos e pequenininhos nós temos sido revelando esse buraco negro que é na nossa alma que chupa tudo e não fica com nada destrói tudo dentro de si pedir pedir o Senhor Jesus que tu nos descompliques que tu nos tires aí desse labirinto terrível nós não queremos mais viver com o minotauro dentro de nós abre a porta de dentro de nós mesmos pra fora pro nosso cônjuge pros nossos filhos pros nossos amigos dar-nos mãos curadoras pra fora pra que na medida em que sirvamos pra fora tu nos sares dentro Senhor Jesus pedimos que tu nos deis de volta a princípio Senhor Jesus que verdade seja verdade mentira seja mentira adultério seja adultério fidelidade seja fidelidade restaura a tua palavra na nossa mente no nosso coração salva as nossas vidas casamentos aqui ó Jesus salva casamentos aqui cura corações amargurados feridos traídos visitados por fantasmas tremendos por memórias que voltam poderosas e acendem na mente crises de ciúme agonias e machucaduras trata Senhor Jesus ajuda as pessoas a fazerem convênios pactos compromissos darem passos sólidos e perseverantes e continuados na direção de verem suas vidas restauradas pelo teu espírito por favor faça isso Jesus trabalha no sono de cada um hoje à noite trabalha no sonho de cada um hoje à noite visita a alma de cada um hoje à noite vai ao purão do ser de cada um hoje à noite destranca aquelas portas trancadas da alma de cada um hoje à noite libera esses monstros essas sombras arranca tudo isso aí dessas regiões abissais do nosso ser e acende a tua luz no nosso íntimo Senhor Jesus tua luz pedimos que seja assim porque nós não vimos aqui perder tempo nem brincar de família Senhor nós estamos aqui porque essa questão de vida ou de morte de saúde ou de desgraça faz isso conosco com todos nós nós pedimos em teu nome Senhor Jesus Amém Amém